A capacitação prossegue até a sexta-feira e tem o objetivo de preparar esses novos profissionais para atuarem com a prevenção em saúde. Quem está ao meu lado é a Franciele Verardo de Farias, coordenadora dos agentes de saúde de Francisco Beltrão. Franciele, quantos agentes estão participando dessa capacitação? Nesse momento, nessa semana, são 32 agentes comunitários de saúde. Eles iniciaram, na verdade, as atividades aqui no município no mês de fevereiro, na verdade, no finalzinho de fevereiro e início de março. Então, eles já estão conosco há um bom tempo. E o que está sendo repassado para eles? Que tipo de informação eles estão adquirindo? Isso, eles tiveram uma capacitação anterior a essa, foi de uma semana. Eles conheceram o município, na verdade, quais são as ações. Conheceram o SUS, na verdade, porque são pessoas que saem da comunidade, da sua comunidade, para depois tratar a sua comunidade, ajudar a tratar a sua comunidade. Então, dessa forma, eles vieram, fizeram tratamento de uma semana, trataram mais sobre a dengue, porque a gente teve uma epidemia de dengue no município, estamos numa epidemia, agora controlando essa epidemia. Então, eles ajudaram, trabalharam junto com a sua, cada um com a sua área específica. Agora, eles retornaram e agora eles conhecem todos os programas de saúde. Então, a saúde da criança, a saúde do idoso, todas as fases de vida, os ciclos de vida das pessoas. A partir desse momento, então, eles vão conseguir executar com praticamente 100% as suas ações. E todas as comunidades estão atendidas agora, através desse concurso, com esses novos profissionais atuando? Isso, na verdade, a gente tem uma cobertura num município de 60%, praticamente. Ainda tem várias comunidades que não tem. Às vezes, até as pessoas perguntam, por que vocês não colocam 100%? Porque a gente não pode simplesmente pegar essas pessoas e jogarem nas comunidades para trabalharem. Elas precisam receber treinamento e elas também têm que ter uma unidade de referência. Como a gente não tem ainda 100% de estratégia de saúde da família e nem de unidades básicas de saúde do município, a gente não pode contratar essas pessoas desordenadamente. É o primeiro elo entre os serviços de saúde disponibilizados pelo município e também a população. Isso mesmo. Eu diria que seria o principal elo. Porque eles, como eles são da própria comunidade, eles conhecem quais são as necessidades dessas pessoas. E, com isso, estando integrados com isso, eles trazem os problemas, as dificuldades, ou até mesmo as ansiedades da população para a unidade de saúde, para, junto, eles discutirem a melhor estratégia para resolver esse problema. Ou achar uma solução para as dificuldades.